E eu falo galera, é o Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Park e Multiplay, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa muito like aqui, porque hoje eu vou ser o táxi mais rápido do momento, beleza? Então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, aquela parada toda puxa vinheta, vambora! Manos, escolhi aqui o meu Zé Teco Aezoneston bagunçado, que eu acabei de comprar, beleza? Eu comprei ele, não mostrei comprando, vou dar uma tunada nele, nós vamos tentar ser o táxi mais rápido, ou táxi ou Uber Black, mano, não sei, né? Eu acho que aqui é serviço de táxi ou é serviço de Uber, não sei. Mas eu acho que eu vou tentar ser aqui o mais top possível. Vamos então mexer aqui no carangão, deixar ele bonitão. Eu acho que eu vou de Uber Black, Uber Black, fast, rápido, tá ligado? O Zé Teco bagunçado. Hum, olha, mano, tem umas frentes diferenciadas, tem umas frentes diferenciadas, vai ser essa aqui mesmo. Essa aqui, deixa eu ver de traseira, de traseira. Eu não entendi porque que ele não vem com aerofólio, hein? Não entendi, juro pra você que eu não entendi, porque aerofólio é uma coisa... Aerofólio é uma coisa muito simples. Ó, opa. Esse aqui, eu vou que esse aqui, eu vou que esse aqui. Beleza. Nossa, esse aqui é bonitinho também, hein? Deixa eu ver o capô. Capô, eu vou de capô também. Vou colocar o capuzão, né, mano? Cadê o aerofólio desse carro? Ah, pô, já ia falar, ué, tá faltando alguma coisa aqui. Beleza. Eu acho que nós vamos de Uber Black. De Uber Black. Pera aí. Vou colocar aqui. Rodita. Nossa senhora. Ficou bonito os panelão, hein? Eu acho que é esse aqui mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Os panelão vai ficar ousado. Beleza. Mano, é aqui que nós vamos, ó. Nós vamos com o Geteco mais violento que possível. É W16, não. Eu vou de V12. Que é o que eu tenho dinheiro pra comprar ultimamente, tá ligado? Vamos botar aqui um Triple Turbo. Sport Touring. Vamos botar aqui um Exaustor, que eu sou bagunçado. Vamos colocar tudo aqui. 876 cavalos já tem. Vamos botar um Frey também. Uma Gearbox. Um Intercooler. Vamos colocar aqui todos os Muffles pra dar o... 925 HP. Quase mil cavalos de pura emoção, hein? Eu não vou rebaixar, não, mano. Esse carro aqui não merece ser rebaixado, não. Não merece, não. Eu vou deixar rebaixado, não. Vou deixar ele do jeito que tá aqui. Tá ligado? Beleza. Vou deixar do jeito que tá aqui, porque vai ser meu Uber Black. Bacana? Será que vai dar, mano? Uber Black ou é táxi, mano? Eu não sei. Deixe nos comentários aí qual que você gosta. Eu acho que eu prefiro o Uber também. Não sei, mano. Vai que o amigo táxiista aí já deve tá chateado comigo. Mas não é não, né, mano? É porque eu queria ou Uber ou táxi. Então é o seguinte. Vamos começar o trampo. Será que dá dinheiro, mano? Essa parada de Uber aqui? Ó, já tem um aqui do ladinho, mano. Já... É, ela chamou táxi. Mas serve Uber, minha querida? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu levar você. E tipo assim, eu tenho que levar na velocidade da luz. Tá ligado? Bora. Ô, velho. Ele tá na mão demais. Tá ligado demais. Opa. É aqui. Caramba, velho. Eu passei do ponto da mulher aqui. Foi rápido demais. Pera aí, pera aí. Nossa, você quer ir lá dentro, é? É isso mesmo? Ela quer ir lá dentro. Eu acho que ela... É aqui, né? Ah, não. Aqui é pra abastecer. Uai, velho. Eu gastei foi gasolina. Ó, tem uma maletinha aqui. Deixa eu catar a maleta aqui. E agora eu tô careca. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam que agora eu tô carequinha. É aqui que ela quer. Stop. Thank you. 680, mano. Ô, louco. Vamos trampar, vamos trampar. Que a parada agora é trampar. Vamos ver se tem alguém precisando de nós aqui no aplicativo. Ó, virou aqui. Primeira direita. Beleza. Vamos lá. Ô, velho. Esse jetéco tá andando, viu, pai? Jetéco tá andando. Vamos parar aqui e já vamos pegar mais um, que é poucas, hein? Opa, chefia. Parei. Isso. Pra onde é que você quer ir? Ó, mano. Eu tô doido querendo que alguém faz tipo um instalo do interestadual aqui pra ver quanto que a gente ganha. Alô, eu tô carequinha. Vocês me deram a ideia de como é que fica careca? Olha o ronco disso. Bora, pai. Acelera. Eita. Eu dei uma batidinha só. Machucou não. Machucou não. Machucou não. Só quebrei o farol só. Só quebrei o farol só. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Eu tô meio perdido aqui nesse aplicativo aqui, doido. Pera aí. Deixa eu ver onde é que é. Ah, pá, pá, pá. Vira aqui. Primeira esquerda. Beleza. Vambora. Ô, fi, aqui acelera, tá? Aqui anda. Aqui o bicho é espertinho, mano. Eita. Já parei. Já parei. Vamos ver quantos quilômetros. Quanto que eu ganhei. 1.200 e pouco. Caramba. Mano, dá pra fazer dinheiro, mano. Só trampando de táxi. Aqui, ó. Vai direto aqui. Primeira esquerda. Vamos lá. Ó o seu polícia. Aqui é o B-Black. Viu, seu polícia? Black Fast Wax Next. Pera aí. Dei uma batidinha aqui. Esquenta a cabeça, não. Que essas coisas aí, melhor. Resolve. O Toretto aqui tá esquisito. O Toretto. JDM. Aí o cara chegando. Olha o cara aqui. Opa. É a menina. É a mina. Bora. Eu tô querendo ir pra um lugar mais longe. Ô, véi. Esse carro tá muito violento. Bora. Sem olhar no aplicativo, hein. Eu tô querendo uma BR, véi. Catar uma BR. Nossa, ela quer ir aqui no car service. É bom que eu já mexo com o carro. 520. Pouquinho, hein. Pouquinho, hein. Pouquinho. Deixa eu mexer aqui. Isso. Já trampa. Daquele jeito, né, mano? Já trampa, já resolvendo os bagulhos. Deixa eu ver aqui. Mano, eu vou caçar alguém mais pra longe do mapa. Às vezes o cara tá precisando de uma ajuda. Bagulho assim. Ó, tem um aqui no meio do nada. No meio do nada. Vamos pegar esse cara aqui no meio do nada. Bora. Vou catar esse cara ali no meio do nada. Bora lá. Vou passar aqui pelo pedaço bonitinho. Cincão. Valeu. Eu tô indo pro lugar certo, né. Fala que eu tô indo pro lugar certo. Beleza. É só ir direto, mano. E virar à direita. É bom que a gente vê quantos quilômetros por hora essa criança tá pegando. Tá ligado? Que é poucas. Ó. Trampando aqui. Uber Black. Opa. Vambora, hein. Uber Black de GTR. Imagina, mano. Se tivesse um GTR de Uber Black mesmo. Vocês já pegaram uns carros diferentes já, mano, no Uber? Eu nunca peguei, mano, um carro diferente no Uber. É difícil andar de Uber, mas quando eu ando, eu nunca peguei carro diferente não. Eu já cheguei e pegava parceiro. De tipo, não, velho. Quanto tempo não te vejo. Tá ligado? Aquela coisa toda. E, mano, eu já vi umas histórias muito escabrosas também do Uber, né, velho. Uns bagulho terrorístico mesmo, de terror, né, velho. Sinistro. Esse, ó, esse tinha. Eita preula. Foi nada não. Foi nada não. Foi nada não. Foi certinho. Nem amassou. Entendeu? Coisa nova. Vamos parar aqui, ó. Rapidão. Só pra gente resolver uma fita aqui. Só pra não mexer no carro aqui. Até que tá econômico esse carro aqui, hein, velho. Esse GTR aqui tá econômico. Esse não tá econômico, esse GTR? Eu acho que é porque eu não mexi na relação. Mas ele tá econômico. Ou eu peguei ele full. Se eu peguei ele full, ele tá bebendo demais. Vamos lá. Vamos trampar. Tem um cara precisando da minha ajuda aqui. Eu já peguei o dinheiro desse Mac aqui, já? É bom que eu já pego o dinheiro desse Mac aqui. Que eu tenho os Macs tudo meu aí mesmo. Ô, mano. Esse carro tá muito gostoso de curva, velho. Onde que eu pego aqui? Ah, é aqui, ó. Trintão. Eita, deu uma batidinha. O cara do Uber já deve estar perguntando. Pô, mano. Cadê o mano? Trintão, ó. Peguei trintão aqui. Pera aí. Uhul! Uber Black. Que que é isso? Não, vou vender meu carro não. Tá doido? Bora. Tem um cara precisando da minha ajuda aqui no meio da BR, mano. Nós temos que ajudar, tá ligado? Deixa eu contar pra vocês o caso do que que rolou aqui. Ah, tem um taxista ali, ó. Vou passar o cerona que é taxista ali. Porque Uber e táxi parece que os caras não se batem, né, velho? Ó. Eita, tem uma mulher aqui no motel. Opa! Perdi o controle. É esse Uber aqui mesmo que vai te levar, viu, minha filha? Cadê? É esse Uber aqui que vai te entrar, que vai te levar. O que que você tava fazendo no motel, minha filha? Fala pra mim. O que que você tava fazendo no motel? Não sei não, hein. Tá com o cara que você tava fazendo coisa errada. E pro cara não te levar de carro? Não sei não, hein. Não sei não, velho. O cara não levar ela de carro? Alguma coisa tem, hein. Ele deve... Pode ser amante. Pode ser aquelas garotas que trabalham com entretenimento... É... Adulto, né? Né? Tem todo um processo. Caramba, velho. Vou ganhar uma nota nessa corrida aqui, ó. Tô vendo, ó. Eita. Eita. Passei pela direita mesmo. Dá nada não. Ela vai ficar em outro motel? Eu já ia falar, ué. Ah, não. Esse é outro motel? Ah, não. É um posto. Sei não, hein, minha filha. Sei não. Eu vou abastecer não, filho. Vou abastecer não. Não é esquisito o que que essa mulher tá fazendo? Não é não? Mas tá, né? Nós não tamo aqui pra julgar ninguém. Certo? Ou errado? Valeu. Quatro mil. Thank you. Caramba, que voz grossa. Eu acho que é um traveco que tinha ali, viu, dois? Sei não, meu. Thank you. Eu falo tem que é mais grosso que o meu, pô. Tenho nada contra traveco não, viu? Já avisando. Ó, tem lá... Tem alguém pedindo minha ajuda. Lá no posto de gasolina. Lá na casa da cutia. Vamos lá ajudar, então. Vamos lá. Ó, véi. Dá pra fazer uma nota andando aqui no... No táxi aqui, mano. Ó, o Uber. Olha lá o taxista. Ele... Ele... Toda hora ele tá passando perto de mim, mano. Tô com medo dele fazer alguma coisa comigo aí. Cês lembram quando o Uber e o táxi lançaram? Os taxistas queriam passar o cerol nos Uber, mano. Os caras do Uber. Tá ligado? Agora o bocado virou... O bocado do taxista virou o cara do Uber agora. Tá ligado? Ó o taxista de novo aí, ó. Eu tô sentindo, Zé, que esses taxistas tá com... Falou contra mim aqui com o jetéco do Uber. Eita, nossa senhora. Não capota não, capota não, capota não. Que eu tenho que pegar um cliente ali. Bora. Capota não que eu tenho que pegar um cliente. O cliente tá longe, hein. Ó, véi. Os da BR é o que dá mais dinheiro, viu, gente. Se vocês quiserem sair da cidade pra ganhar umas paradinhas melhor, o daqui é os que dá mais dinheiro. Ó, 300. 300. Boa. 15 mil ganhei agora. Eu vou tirar o pé, mano. Que já entrou na reserva aqui o bagulete. Ah, pelo menos é um posto. Pera aí. Pera aí, um posto de gasolina. Deixa eu abastecer aqui, meu filho. Que eu já pego o C aí, tá? Tem que abastecer aqui. Deixa eu mandar no aplicativo aqui, ó. Só abastecer aí. Então eu... Calma! Falei que eu vou tô abastecendo, mulher. Eu tô mandando mensagem pro C aqui agora. Vai! 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 Meio tanque. Meio tanque tá bom. 66 de real. Depois a gente enche. Vamos lá. Pode ir, minha filha. Entra aí. E aí, como é que tá? Tá pedindo carona aí? Não, tá pedindo carona não. Eu contratou o Uber Blackfast. O Blackfast. O Uber mais caro do planeta. Tá ligado? Mas também o cara passa dos 400. O cara passa dos 400, ó. Mano, eu não sei quanto que esse carro fez. Vocês viram quanto que ele fez de final? Nem vi, mano. Nem vi. Sério, eu tô brisado aqui. Eu tô me divertindo, mano. Tô fazendo essa parada de táxi aqui. Ai, meu Deus do céu. Bateu. Minha filha, você tá bem? Você tá bem, tá? Tá bem? Tá bem? Não. Se você tá bem, tá beleza. Aconteceu um acidente que... Toma, taxista. Eu tô... Você tá olhando pra mim demais, mano. Desce do carro, então. Vão resolver nós dois. Desce do carro, então. Vão resolver nós dois. Sou otário. Sou otário. Tá doidão, hein? Tá me perseguindo, mano. Esse cara tá me perseguindo, velho. Esse cara tá me perseguindo. Entendeu? Esse cara tá me perseguindo. Tá me perseguindo desde que eu comecei a gravar, mano. Desde que eu comecei a gravar. Tá me perseguindo. Ô, fica esperto, hein, doido. Fica esperto. Fica esperto. Isso aí, mano. Já dá aquela incrementada no cara. E aí, minha senhora. Você tá bem? Esquenta a cabeça. Não viu no mim. Negativa nas estrelas. Não porque... É... Esse cara tava atrás de mim. Entendeu? Vambora. Diretão, mano. Diretão. É pra ir diretão. Bora. Se é pra ir diretão, bora. Bora. Entendeu, velho? Eu não sou um cara que tem um probleminha. É porque, mano, o cara tava atrás de mim, mano. Toda hora o cara passa, mano. Entendeu? É que... Ó. Faltou foi freio, né? Faltou foi freio só. Ó, no GTR. Faltou foi freio só. Tem que mexer na pressão desses pneus aqui. Ó a ambulância passando aí. Ó, só a polícia. Não é a polícia não. Ué, 7 mil. Valeu, mano. Tamo junto. Dá pra fazer um dinheiro, mano. Dá pra fazer um dinheiro. Deixa eu vir aqui dar uma consertada no meu carro aqui. Porque senão... Porque o cara chama as polícias pra mim lá, mano. Entendeu? Eu vou ficar sem saber o que que eu faço. Então, pera aí. Aí, ó. Isso. Obrigadão aí, seu mecânico. Deus abençoe aí. Beleza? É nóis. Bom serviço aí. Ô, véi. Comida de mecânica. As melhores que tem, viu? Os tês mamis tão gostosos. Obrigado. Muito bom. Não, cê me tira em número. Eu sou tarado com as comidas que o povo passa vendendo. E principalmente que em oficina, assim, sabe? Passa com o Mametexão, pá. Todo sujo grato. Pô, toma um aí. De 55 real, rá. Eu como aquilo, véi. Que é uma delícia. Principalmente quando eu tô numa oficina, tá ligado? Gostoso demais, mano. Vamos lá. É, eu já tô achando mais um ali. Bora lá. Bora trampar. Bora trampar. Bora trampar, mano. Que eu tô pouco, assim. Duzentos e pouco. Duzentos e quarenta e nove. Duzentos e oitenta. Ó, véi. Ele tá andando, véi. E ó, pra você ver o ronco desse carro. Opa. Pera aí que o GPS contou que eu passei. Pera aí. Pera aí. Esse GPS do aplicativo aqui é um caso sério, mano. Ô. Eu fiquei sabendo. Um amigo meu que rala no Uber falou que até a lavagem... Por exemplo, se alguém vomitar no carro... Eita, esse mano aí. Esse mano aí tá com um cara que vai roubar aí, mano. O cara tá parecendo um irmão gêmeo meu, ó. Não sei não, hein, doido. Não sei não, hein. Mas tá valendo. Vamo lá que eu vou resolver se eu souber, ó, então. Vamo lá. Pera aí. Colocar aqui, ó. Aí. Bora. Ô, véi. Eu falo um negócio pra vocês. Sério não. Se alguém vomitar no teu banco, no Uber, né, véi? Você manda foto pra Uber. A Uber paga a lavagem. É... Paga o álcool em gel. Eita, agora eu peguei o mano, hein. Vou aledo, mano. E aí? É você mesmo, Zé, que eu vou infringir agora, hein. É... Fica esperto não pra tu ver. Fica esperto não. Vai. Ó o C. Ó o C todo errado aí, ó. Vou nessa, hein. Valeu. Valeu. Vamo virar aqui direitinho. Bonitão. No meio da rodovia mesmo. Se bateu, bateu. Parei. Dois contos. Ô, mano. Eu já fiz essa parada mais barata. Mais cara que já, hein. Já fiz essa parada mais cara. Mano. Vou voltar lá na City. Vou voltar lá na City. Ah, não. Tem um cara ali. Tomara que... Tomara que aquela corrida ali esteja pra City. Tá ligado? Esteja indo pra City. Porque se estiver indo pra City, é God. Ó. Vamo ver aqui. Se a gente virar aqui, ó. O cara tá aqui. Qualquer coisa. Ele deve tá indo pra City também. Aqui, ó. Fala que cê tá indo pra City. Fala que cê tá indo pra City. Tá indo pra City, minha querida? Tá? Tá não. Tá indo pra City, não. Ela não tá indo pra City. Ela tá pro meio da rodovia. Vamo lá levar essa mulher. Fazer o quê, né? Já que ela tá querendo ir lá, ué. Mano. Dá pra fazer o dinheiro nessa BRQ. Ó. É nada, nada, nada aí, ó. Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Essa daqui é esperta. Essa daqui vai ficar no motelzinho. Essa daqui deve trabalhar junto igual aquela outra lá, ó. Entretenimento adulto. Entretenimento adulto. Aí, é nóis. Tamo junto, minha querida. Vai que vai. Mano, só duas coisas. Se a mulher tá indo pro motel sozinha, duas coisas tá acontecendo. Ou é entretenimento adulto, ou ela é amante. Porque se ela fosse com o cara... Você entendeu o que eu tô falando? Vocês entenderam? Porque se ela fosse a casada, ou se ela fosse a namorada do cara, eu acho que ela ia com o carro do cara. Ou se o cara não tivesse carro, ele ia no Uber junto com ela. Tem algo de errado aí? Não sei. Deixem vocês nos comentários. Beleza? Eu vou ficando nessa. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou.